Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balof Eu vim atualizar sobre a candidatura da AGT sim Como fazer o modo correto pra possivelmente teres a vaga E teres essa mensalidade da AGT que nós sabemos que é boa, não é? Vamos fazer do modo certo E tudo que eu penso é que você subscreva aqui o canal Dê um like no vídeo Porque sabes que isso nos incentiva a trazer conteúdos atualizados como esse Sim, vai pro teu navegador Pode ser Google Chrome, pode ser Internet Explorer Digite CEP Simples assim, CEP A primeira opção, cep.gov.au é o site oficial Vamos entrar O que você precisa fazer assim que entra no site CEP? Registro, esse é o primeiro passo No canto superior direito, registre-se Clique sobre lá Então ele vai te pedir isso Número de contribuinte, nome completo, bilhete de identidade E-mail, criares uma senha, seu número de telefone e essa chave de segurança Aqui, número de contribuinte atualmente unificar ao número de contribuinte pessoal com seu documento de identidade No caso No caso Coloque o seu número de bilhete aqui Sim Se tiveres também o número de contribuinte, pode colocar Depois disso é só dar validar Olha, o serviço de consulta está temporariamente indisponível Infelizmente o site com essa demanda de pessoas a tentar candidatar-se Está um pouco indisponível Se não der de modo automático, preenche de modo manual A plataforma não permite o preenchimento de modo manual Tens mesmo que a partir do seu número de contribuinte O número do bilhete validar E ele vai ver aqui todas as informações A validar documento Vamos aguardar Esse bug é normal Sempre que abre uma candidatura online nacional Acontece isso nas plataformas Fica sobrecarregada Carregada Erro de validação Ok Viu? Documento validado Preencheu aqui o nome Aqui vamos colocar o e-mail Vou simplesmente copiar e colar aqui Não deu Aqui vão criar uma senha A vossa escolha Uma senha Aqui os vossos números de telefone Sim, precisa ser o número de telefone que você utilize Porque depois vai pedir para validar Vais meter aqui o código de segurança E depois disso, submeter Como ele pede o número de telefone Eu já fiz a verificação do meu Então não preciso submeter novamente Depois de fazer o registro Login Eu vou entrar Pronto Pronto Está aqui o meu nome E já estou logado na plataforma Vou para a página inicial E olha Abertura do concurso público Clique aqui O que que tens que fazer? Criar um currículo online E submeter a candidatura Tu vens para aqui Eu já tenho aqui Porque eu já criei um Gerir Olha Já foi preenchido Mas tu podes vir aqui Nova candidatura Não Nova candidatura Não Novo currículo Preencher formulário E olha Tu vais preencher o grau acadêmico Isso, isso, isso Vais preencher experiência profissional Vais adicionar aqui os documentos Cópia do bilhete de identidade Atestado médico Certificado de habilitações Aqui podes meter o do covid Aqui cursos Que você tenha Depois Gravar E por aqui É tudo Agora Voltas para a página inicial Vais novamente aqui Em abertura do concurso E vens em Gerir candidaturas Vais selecionar agora Por a oferta A especialidade Né Olha Especialidade aduaneira e fiscal Com a Anzaçu Aqui vem as províncias E a especialidade No meu caso Informática Tem tudo a ver comigo Tem tudo a ver comigo Tem tudo a ver comigo E por hoje é tudo Subscreva aqui o canal Dê um like no vídeo Sabes que isso nos ajuda Amém Amém Amém